Deslumbrante. Meghan Markle assistia de NBA com o look clássico. Ponto e vírgula Meghan Markle assistiu a um jogo de NBA com o Príncipe R esta segunda-feira. Dia 24 de Abril, e deslumbrou com o look escolhido para a ocasião. Ponto e vírgula Meghan Markle e o Príncipe R estiveram esta segunda-feira a assistir a um jogo de NBA. Em Los Angeles, a duquesa de Sussex optou por um conjunto em linho cor-de-rosa, blazer e calção, da marca Staud. Ponto e vírgula para combinar, a mulher do Príncipe R optou por uns sapatos altos da Aquazura e uma Clotes da Prada que custa cerca de 1,650 euros. Ponto e vírgula de salientar ainda que o casal foi apanhado pelo kiss-can do evento, onde se mostraram bastante bem dispostos e animados. Ora veja.